Ano 2023 as gaças mudaram de lugar, todo ano muda, não sei se é por causa do vento, por causa da chuva Esse ano elas vieram pra cá, ainda tem poucas, mas assim que a chuva aumentar e a choveu hoje Vai chegar mais, quando tiver mais comida para elas, muitos gafanhotos, lagartas Essas aqui são as gaças boeiras, acompanha o gado E aonde o gado vai, elas vão atrás, saboreando o que sobra Essa área aqui delas, na lagoa do Paraminí, corre perigo, já estão desmatando tudo Então logo logo, quando a água encolher mais, acabou-se, elas vão ter que procurar um novo local Estão chegando mais Vamos respeitar, vamos ter um lugarzinho para elas E a chuva parece que vem, hein? Olha a beleza da lagoa Valeu!